Música Somos uma geração numerosa, poderosa, quero vamos dar o futuro desse velho mundo Mas que faz muito o que vai dizer, vai ser muito velho o que irá fazer O futuro é seu, só depende de você Somos mafiosos e domesticos e idiotas, são mudados de não só insignos na situação Blocos com o futuro da da lação Somos um marcado, isso eu tô ligado, todo mundo é tudo gringo, tudo impostado Sabe uma providência, tenha consciência que a vida se abencha, agabou a minha paciência Põe Fica aí com essa cara de inocente, defiente, da feliz, desse mundo inconsequente Indelinquente, indigente, da gente, inconsequente Mas não se encontre, se dá tudo errado, pelo menos detentor, não corre parado Como o resto do Brasil que já está acusado Você é controlado, dominado, para fora da civilização, virado e arrastado E foi! Acabou o dinheiro, corre pro banheiro, fuma e dá no chuveiro e aproveita Tomei junto pelo rolo, sua criança aí mesmo, cara pica nação em volta